Começa agora mais um TVR Auto. Em 11 cidades, mais de 1 milhão de telespectadores. Você que é ligadinho no mundo dos automóveis, não pode perder. Então fique com a gente. TVR Auto começando agora. Com a Rosângela meu lado, vocês já sabem que voltamos a Megabit e o Mega Feirão continua com carros incríveis para você. Como por exemplo, a L200 que é maravilhosa, não é mesmo, Rora? Isso aí, L200 Triton Sport. Modelo recém-lançado, 2017 diesel. E esse final de semana, gente, valor dela já incluso, IPVA e documentação grátis. E só apenas R$ 131,990, é isso mesmo, Rora? Isso, isso aí. Vamos aproveitar. Várias cores à pronta entrega. Tem também a New Outlander, fantástica. Dá uma olhada. Um senhor, carrão maravilhoso, com taxa zero. Exato. IPVA, mas documentação gratuito também. Esse carro hoje a partir de R$ 133,990, 2016. Um veículo confortável para a família. Um SUV também com a categoria dos nossos novos aí, o recém-lançado, 2016. E tem mais um ASX, né, Rora? Exato. O ASX 2017, recém-lançado também, modelo novo. Hoje nós temos ele já pronta entrega em várias cores. Venha conferir de perto, venha conhecer que vale a pena. Apenas R$ 104,990 o preço inicial da ASX. É Mega Meet para vocês. Na rodovia Raposo Tavares, quilómetro 101, telefone. 9, 9613-6489. É isso aí. É Mega Meet, Mega Feirão. Vem! Cheguei aqui na Mega Meet, encontrei o Rogério, gerente. Olha, esse vai garantir um ótimo negócio para você, porque está rolando o Mega Feirão da Mega Meet, não é mesmo, Rogério? Isso, o Mega Feirão, uma excelente oportunidade. Veículos até com R$ 10 mil de desconto, que é o caso da ASX, 1616 com teto xenon, onde você acaba levando o teto xenon com o preço de um carro 4x4, tá? Eu garanto o melhor negócio em zero, semi-novo, na avaliação. Vem negociar comigo que eu vou fazer o melhor negócio para você. E o semi-novo também tem empresa, então? Isso, transferência grátis para o cliente. Então não perde tempo e vem para a Mega Meet, é Mega Feirão, Mega Meet para você. Essa é a Jordão, a número 1 em picapes, também semi-novos e zero quilômetro. Você vem para cá, para a loja, tem uma infinidade de carros e a equipe de vendas pronta para te atender. Aqui na loja, também na internet, no WhatsApp e tem sempre boas ofertas. E para isso eu vou chamar o meu amigo Pepo. É isso aí, Fernandão. Bom, vamos começar falando de um S10, é isso? S10 2016, estado de zero quilômetro, apenas 18 mil quilômetros rodado, carro impecável, completa, câmbio automático, versão 4x4 LTZ, rodas de liga leve, raco de teto, bancos em couro, carro imperdível. Olha, preço bom, carro sensacional, vale a pena conferir, não é? Isso mesmo, no valor de R$ 135 mil. É essa Montana, né Pepo? Isso mesmo, a Montana Sport, completíssima, com roda de liga leve, farol de milha, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, o carro impecável. Você pode ver, quem está precisando de um utilitário, carro de apenas R$ 23.990, esse carro. Olha, preço bom, completinho para você, carro bacana. É claro que tem muito mais aqui na Jordão, aliás, e tem um pátio enorme aqui, com muitos carros. E é claro que você quer ver mais uma oferta, vamos para mais uma? Vamos mais uma. Vem comigo, esse HB20, chegamos nele aqui, Pepo, olha só que carro bonito, hein? HB20 2014 é o carro do momento, né? Todo mundo procura, na cor branca, automático, com 41 mil quilômetros rodados, na garantia de fábrica, carro impecável, Fernando. Estou com o preço aqui, R$ 46.990. Vamos dar um desconto para quem está assistindo, para R$ 44.990. Nesse HB20 aqui, olha só, sensacional. Agora tem uma oferta impedível, segura para ver. Pepo, fala desse Peugeot aqui, olha que carro bonito, gente. Realmente, esse carro está demais, Fernando. É um carro completo, com teto solar, bancos em couro, roda de liga leve, está com quatro pneus novinhos, quilometragem dele, para o ano 2010, 70 mil quilômetros rodados, vale a pena conferir. Bom, e o preço dele, R$ 26.990, vamos melhorar um pouquinho, eu sei que você vai melhorar para a gente, TVR Auto, vai lá. Oferta especial para a TVR de R$ 24.990. Está barato ou não está? Está barato? Confere com a gente. Está barato, é. Até o Alan, nossa câmera, gostou. Agora, esse carro aqui não vai ficar muito tempo aqui na loja, Pepo. Não, não vai mesmo, a gente está fazendo o preço e qualidade que tem muito nesse carro. Vale a pena vir conferir esse Peugeot sensacional, bonito. Agora, quem quiser vir para a loja na Washington, Luiz. R$ 1.427. E o telefone? R$ 3222-7130. Tem o WhatsApp, você está com o telefone celular na mão, vai anotar agora. R$ 991-66-8036. Pode vir para cá, fala assim, eu vi no programa TVR Auto e vem buscar meu carro aqui, na Jordão. A número 1 em picapes, semi-novos e também zero quilômetro. Então, Pepo, chama! Vem para cá! Auto M começando em alto estilo, é claro, com uma Range Rover fantástica. Quem é que não gosta, não é mesmo? Principalmente uma Pertec 2015, completíssima, com os quatro pneus zerados, gente. Maravilhosa! E por dentro, é uma máquina, dá uma olhadinha. Vamos mostrar todo o acabamento interno, painel maravilhoso, os bancos em couro. E ainda é couro claro, maravilhosa, automática, nove marchas. Tabela Fipe, R$ 165,00, aqui R$ 149,990. Gostou? Vale a pena, não é mesmo? Tem mais? Agora, nós vamos para essa Sandero Expression 1.0 2011, completa, com ar, direção, vidro, trava. R$ 21,900 ou entrada, mais 48 parcelas de R$ 5,99. E tem muito mais, vamos de Uno, Viva, Ace, agora Celebration 1.0, quatro portas, 2011, com ar, direção, vidro, trava, apenas R$ 22,900 ou 10% de entrada e 48 parcelinhas. E vamos fechar com Gol. Gol é um carro que todo mundo gosta, é um carro fácil de vender, um carro também econômico. E dá uma olhadinha, esse Gol está bonito. É um 1.0, geração 4, 2014, quatro portas, completo, com ar, direção, vidro, trava, elétrica. E ainda a tabela FIP, R$ 25,500, aqui R$ 19,900, Auto M, está caprichando o Natal para você, hein? Então vem comigo que a gente vai conversar com a família Auto M agora. E o Fabrício está aqui ao meu lado, representando toda a família Auto M. Vamos passar o endereço e o telefone, Fabrício? Vamos lá, Avenida Américo de Carvalho, 654 Jardim Europa. E o telefone? 3442-5747. E o Fabrício tem um recadinho para vocês. É isso aí, desejamos a todos um ótimo Natal. Feliz Natal! Papai Noel chegou mais cedo na Premium Multimarcas. A Acesse Filminópolis está aqui. E são ofertas de tirar o gorro. A gente vai começar falando dessa daqui, olha só. É um Fiesta, olha que carro está bonito, hein? É um Fiesta Flex, modelo 2012, 1.0. Olha, preço muito bom. Legal que esse carro, gente, está sem entrada. Então, se você está com a grana curta, venha buscar. Tem carro sem entrada, tem carro com entrada. E não para por aí. A gente vem circulando mais pela loja, porque tem muitas, muitas ofertas. Esse é o Voyage 2013. Esse Natal vai ser demais. Você de carro novo aqui na Premium, gente? Olha, entrada pequenininha, mas vamos falar do carro. É um Voyage 2013, completo, 1.0 Flex. É bonito. Está bacana esse carro. Entradinha de R$ 1.500. Gente, R$ 1.500 de entrada e parcela pequenininha é aqui na Premium. Ford Ka. É um carro que já faz muito sucesso. E na cor da moda, branco. Lindo esse Ford Ka, gente. Uma pequena entrada e você pode realizar seu sonho de ter um Ford Ka. Você, sua filha, sua esposa. Ah, é muito legal. Ford Ka, esse aqui 2013, 1.0. Parcelinhas de R$ 699 com uma pequena entrada aqui na Premium. E aí você me diz, Fernando, eu quero um carro com entrada pequenininha, com uma parcela pequena que caiba no meu orçamento. Na Premium tem esse carro, gente. O carro que você sempre sonhou, como por exemplo, um Gol. Para você sair com a família, no final de semana, até pegar a estrada, viajar. Um Gol G4. Olha aí, é 2011, gente. Gol completo, super econômico esse carro. Muito legal. E o legal é a parcela pequenininha. Entrada pequena e parcela de R$ 639 aqui na Premium. E as ofertas não param, porque agora você já vê nas imagens um Onomile. Olha esse Onomile, Economic Flex, duas portas. Ele tem um preço muito legal, a entrada pequenininha. E a parcela, é imbatível, gente. A menor parcela de Sorocaba e região. Parcelinhas de R$ 539 nesse Onomile. Agora eu vou falar de um Cobalt, Cobalt 1.4, ano 2013. Também, gente, entrada pequena, gente. E parcelinha também baixa nesse Cobalt. Por quê? Porque é um Cobalt, ele é um carro 1.4, é mais potência, é completo. E é ano 2013 para você. Você gostou? Ah, então, meu amigo, no final de ano, você precisa vir aqui para a Premium. A Premium está na 7 de setembro, que todo mundo conhece. A Premium, é claro, número 301. Quem quiser ligar para cá, vai anotar o telefone e ligar agora é 32312929. Outro detalhe é o WhatsApp. Porque o pessoal vê lá, eu quero um carro com uma entrada pequenininha. Eu quero um carro com uma parcela pequena. Onde vai encontrar em Sorocaba? Só na Premium, aqui na 7 de setembro. Então, anota o WhatsApp, já converse com o pessoal e fala, eu vi no TVR Auto e quero o meu carro nesse final de ano. Então, o WhatsApp é 15981900158. Gente, dezembro, final de ano, com um carro novo para você, para a família. Realize o seu sonho. Olha aí, os carros estão aqui na Premium Seminovos. Corra! My Lask Multimarcas, como sempre, com preços especiais para você que ficar ligadinho na TVR Auto, hein? Começando com esse elantra lindão aqui. É claro que o preço especial para você é, viu? O GLS 2013, automático, o único dono, completíssimo, bancos em couro, 6 airbags, teto solar. E aquele preço que eu te falei, especialicíssimo para você que fica ligadinho na TVR Auto, apenas R$ 54,800. Não tem mais, agora tem Thrill Blazer. Essa Thrill Blazer é 2014, modelo LTZ, está impecável, com baixíssima quilometragem, apenas 46 mil km rodados. Automática, único dono, versão top de linha, motorzão V6, a gasolina, tração 4x4. E você tem que vir para conferir de perto a condição de pagamento especial neste veículo para você. Está à procura de um carro da Nissan? Que tal esse Sentra 2014 2.0? Incrível, com um único dono também, câmbio CVT completo, apenas 38 mil km, está novíssimo. E de R$ 58,800, agora com um descontão especial para você que está ligadinho na TVR Auto, R$ 49,800. Olha que lindo esse carro por dentro, vale a pena mostrar. Estofamento diferenciado e R$ 49,800 é um preço show de bola aqui da Mylaski para você. E que tal esse Etios XS 2014, único dono, completinho, revisado, veículo sem detalhe nenhum, super conservado, de R$ 37,800, com super desconto para você que está ligadinho na TVR Auto, apenas R$ 36 mil, esse Etio fofíssimo. Dá uma olhada neste Volvo, top, não é mesmo? É um XC60R Design 2011, versão top de linha, motor turbo, de 304 cavalos, revisado, higienizado e fericiado. Confira essa super oferta da TVR Auto com os vendedores aqui da Mylaski Multimarcas, que vão te atender com todo carinho aqui na Avenida Washington Luiz, 1900. O telefone daqui para vocês, 3327-3020, Mylaski Multimarcas, é tradição e bom gosto, é claro. Vem com vocês. Auto Set Class no TVR Auto e é aqui. E é neste mês de dezembro que você vai comprar o seu carro novo. Final de ano, super tranquilo, janeiro, fevereiro, Auto Set Class paga parcela para você. E apenas em março você vai pagar R$ 400,00. Então confira comigo, olha só. Este carro aqui é este carro aqui, é o Celta LT 2015. Ar-condicionado, conjunto elétrico, completo, completo. A campanha é muito boa, não fique de fora, compre o seu carro novo agora. Apenas R$ 2.000,00 de entrada. A primeira e a segunda parcela, janeiro e fevereiro, é por conta da Auto Set Class. E em março você vai pagar apenas R$ 400,00 e sem nenhuma comprovação de renda. Apenas com seu CPF, RG, comprovante de endereço, mais nada, mais nada. Então vamos lá. Anote o telefone agora, 153412-2222. Ou mande a sua mensagem no WhatsApp 15991583040. Já está conferindo o carro, vale a pena. Olha só, na sua tela, é o novo Ford Ka Sedan 2015, completo, completo, completo esse carro. Você que está acompanhando, está assistindo, quer trocar o seu carro, a oportunidade é agora, hein? Novo Ford Ka, e aqui você tem a melhor avaliação do seu carro na troca, a melhor avaliação da sua moto. Então aproveite, anotou o telefone e ligue agora. 153412-2222. Vamos lá. Agora é hora de gol. Você que gosta da linha Volkswagen, Gol Geração 6, 2013, motor 1.0, está na campanha Auto 7 Class, apenas R$ 2.000,00 de entrada. Primeira e segunda parcela, janeiro e fevereiro, é por nossa conta. É para você passar o final de ano tranquilaço, tranquilaço. E é só em março. Só em março você vai pagar apenas R$ 400,00. E a partir de agora, você já vai estar de Gol Geração 6. Análise e decreto na Auto 7 Class, a resposta é na hora. Só com documentos pessoais, CPF, RG, mais nada. E comprovante de endereço. Outro carro super econômico também, da linha Fiat, é o Uno Vivace 2014, motor 1.0. Está na campanha Auto 7 Class, apenas R$ 2.000,00 de entrada. Primeira e segunda parcela, é por nossa conta. E em março você vai pagar apenas R$ 400,00. E lembrando você, a Auto 7 Class estará aberta neste final de semana, domingo, a loja aberta, das 8 horas da manhã, a 1 hora da tarde. Então aproveite, ligue agora, 153412-2222. Tem mais carro? Tem mais carro? Vamos lá. Onix LT, Onix LT 2015. Que carro, baixa quilometragem, único dono. Vale a pena? Documentação em dia, você ligar agora, ganha a transferência deste carro. O preço é sensacional. O melhor preço de todo o interior paulista é aqui na Auto 7 Class. E é aqui que você tem o melhor e o maior estoque de seminovos. Então vamos lá. Quer ver mais carro? Acesse o site autosetclass.com.br. Ou venha para cá. Auto 7 Class é no coração de Sorocaba, é aqui no centro. Fácil demais. Rua 7 de setembro, 328. Auto 7 Class, a sua garantia de um bom negócio. Já trocou de carro? Está esperando o quê? Vem correndo para o mega feirão da Mega Meet, que os carros estão imperdíveis. Uma grande variedade, aquele precinho que você sempre sonhou para trocar de carro agora no final do ano. E começando por esse Fusio, um lindão. Dá uma olhada nesse carro, gente. É um carro elegante, confortável, forte. É um 2012 completinho, com teto solar. Olha que carro elegante, gente. Com bancos em couro. Gostou? Venha conhecer de perto. Não tem muito mais. Tem Ford Ka, que está aqui. Prefere um carro completo e compacto, né? Completo e compacto. É o Ford Ka 2015 para você. Esse carro está novinho. Olha que lindo, gente. Tem muito mais. Tem Pajero também. E olha que Pajero. É um senhor carro gostoso para viajar, para a família. Uma TR4 2009. Linda. Completinho, completinho. 4x4. E automático ainda. E para fechar, a SX 2015. Completa 4x4. Com garantia. E por falar em SX, a SX tem várias aqui no galpão da Megamit. Você escolhe. Lindíssimas, conservadérrimas. Olha, várias. 2015, inclusive. Você escolhe a cor que você quiser. Então, não perde tempo. Vem para a Megamit, que é mega feirão. E vem comigo que tem mais. E do outro lado, aqui do pátio da Megamit, começamos com um Lancer belíssimo. 2015. 2015, branco, que é a cor do momento, que veio para ficar. Uma cor que veio para não sair da moda. E esse é completo, revisado e com garantia para você. Gostou? Quer dar uma olhadinha num Peugeot agora? Vem comigo que nós vamos de Peugeot. Este é um 308 2014. Bonito esse Peugeot, hein, gente? Um 308 2014. Elegantérrimo para você. E vale a pena até mostrar por dentro. Porque os bancos em couro, olha que lindo. E o teto solar panorâmico, todo em vidro maravilhoso esse carro. E nós temos mais um carro aqui do Semi Novos para mostrar para vocês. E também é um carro muito elegante, bonito, gostoso de dirigir. Que é o Cruze. Olha só, esse Cruze é um LTZ automático top 2015. Gostou? Venha conferir esses carrões aqui no Mega Feirão da Mega Meet. Então vem para a rodovia Raposo Tavares, quilômetro 101 e sai de carro novo. Conversa com o Leandro, chama ele no ato. 9-972-3-2-8-8-7. É a Mega Feirão da Mega Meet. Você não pode perder. Bicudo Motors com os carros que você procurava. Começando com essa estrada 2014, baixíssima quilometragem. E olha só, para quem procura um carro utility, esse realmente é o caminho certo. O preço está muito bacana, apenas R$ 47,990 aqui na Bicudo Motors. E se você precisa trabalhar com transporte, Ah, estou procurando um furgão aqui na Bicudo você também encontra. Dá uma olhadinha neste furgão da Fiorino. 2014 completinho, mais DVD por apenas R$ 39,900. E vem comigo que tem outros carros com preços incríveis aqui na Bicudo. E para os fãs de Toyota, temos um Corolla XEI 2015. Um carro muito bonito, conservadíssimo também, por apenas R$ 76,900 aqui na Bicudo Motors. Está à procura de um carro compacto e automático? Que tal esse Fit 2016? Está bonito, não é mesmo? O preço caprichado, R$ 63,990. E aqui na Bicudo você também encontra a X-Sport. Essa daqui é uma Freestyle 2012, um carro muito conservado, bonito, por apenas R$ 34,990. Bora de Celta 1.0 LT 2014. Gostou do carro? Um carro compacto, fácil para dirigir na cidade, fácil de estacionar em qualquer lugar, completinho, por R$ 24,990. E que tal um Fit EX 2012? O carro está bonito, está conservado. Tem que vir aqui para conhecer de perto na Bicudo Motors. Mecânico, apenas R$ 38,990. E para fechar, vamos de Q3 TSI 2016 2.0. Um carro incrível, é claro. A gente está falando de um Audi e você encontra ele aqui na frente da Bicudo Motors por apenas R$ 145,900. Então venha conferir de perto, na Avenida Antônio Carlos Cometro, número 1000. Telefone para vocês, 3224-2323. É Bicudo Motors. Você empresário, trabalha com carros? Ou então serviços para carros? Anuncie com a gente, alavanque os seus negócios. São mais de 11 cidades, mais de 1 milhão de telespectadores. Solicite agora mesmo a visita de um representante através do número 33186016. Ou então pelo WhatsApp 991303474 TVR Autos. Alavancando a sua empresa, trazendo para você o mais esperado sucesso. Novidade para vocês aqui na TVR Auto. É a AutoMEC com mega ofertas. Mas é claro, já chegando para arrasar com novidade bacana, hein? Começando hoje com esse Lancer lindo 2.0. Um senhor carro completo, automático. R$ 50.900. Mas se você disser que assistiu na TVR Auto, tem um descontarço de R$ 1.000. Você vai pagar apenas R$ 49,900. E vem comigo que tem mais. Para você que busca um carro compacto, que tal esse Up? É um UpMove 2015, completinho, quatro portas. E o preço também está sensacional. R$ 33,900. Mas se você disser que assistiu na TVR Auto, vai pagar apenas R$ 29,900. E vamos para o próximo. E olha esse C3 Tendance 2015. Bonito, não é mesmo? E ele pode ser seu por um preço que você sempre buscou. O que você acha de pagar R$ 41,900? Gostou do preço? Ah, mas se você disser que assistiu na TVR Auto, tem um descontão. Ele vai para R$ 37,990 aqui na Automec. Nesse super festival, é mega oferta para você aqui na Automec. Vamos de Onix agora? Dá uma olhadinha nesse carro. Está bonito. Está esperando você vir para cá para a Automec e conhecê-lo de perto. É um LTZ 1.4, completinho, automático, top de linha para você. O que você acha de pagar R$ 46,900? Quer um descontão? Aqui na mega oferta você vai pagar apenas R$ 44,900. Olha que carro elegante, bonito, vai combinar com você em bancos em couro. É um Trucker LTZ 2015. Com certeza é esse que você procurava, não é? Venha conferir aqui na mega oferta da Automec. É aquele precinho que cabe no teu bolso. Esse daqui é um 2015 e o preço, show, hein, gente? R$ 69,900 e está com apenas 26 mil KMs rodados. Curtiu a mega oferta aqui da Automec? Então não perde tempo. Venha conhecer de perto os automóveis. Porque dá uma olhada na infinidade de modelos. Com certeza tem o que você procura com aquele precinho caprichado. Vem aqui, negocia, conversa com o Luiz Fernando. Ele vai te dar toda a atenção e você vai fechar um ótimo negócio. Sabe o endereço? Aqui na Avenida Darcy Carvalho, da Ferner 300. O WhatsApp para você é o 974017379. É Automec, vem! Pense numa loja grande. Essa é a Santa Clara Veículos, que tem dicas e ofertas incríveis para esse final de ano. Vem comigo, confere a primeira delas. S10. Essa aqui é um modelo diferenciado para você. É o modelo CS Flex 2.4 LT. Completa, gente, ano 2013. Olha que bonita. 47.800 nessa S10 que está fantástica. Corolla, ano 2012. Conservadíssimo esse carro, gente. É para ver, conferir de perto. Ele é modelo XEI. Automático 2.0. Gente, único dono. Por isso que está bonito assim, completinho. 54.900. Esse carro, preço bom aqui para você. Está procurando um Fox? Esse aqui é 2011, está num preço muito bom. E olha que carro bonito, conservado. É um Fox preto, quatro botas, gente. Direção hidráulica, vidro elétrico. Olha por dentro. Eu falei que está conservado, que está realmente muito bonito esse carro. Valeu para eu conferir. 24.900 nesse Fox aqui, na Santa Clara. Hora de mostrar. E X35. Esse carro é bonito, a presença. Olha só. Esse carro, gente, conservadíssimo. Num preço muito bom para você. Ele tem bancos de couro completo. O único dono nesse carro. Vem para cá. Tenta mostrar isso. Mostra aquela por dentro desse carro. Ano 2012. 55.900 nesse IX35. Olha a Ranger que você queria. Do preço bom. E olha como está bonita. Ranger Limper Top 2014. É completa, automática. 4 por 4. Realmente vale a pena conferir. 114.900. Vem para cá. Vem para Santa Clara conferir esse carro de perto. Está sensacional. E para finalizar, tem essa Levina. É um modelo diferente, hein, gente? Chama-se X-Gear. É todo diferenciado. Cheio de acessórios, não é? 1.8. Automática. 2013. Levina. Num preço bom. 36.900. Só aqui na Santa Clara. Você gostou, não é? A loja é grande. Essa é a Santa Clara. Fica aqui, ó. Na rua Santa Clara 349. Eu estou dando um giro para mostrar a quantidade de carros que você tem aqui. E você está com o WhatsApp em casa, já ligado? Pronto ali? Então faz o seguinte, já anota o número agora e entra em contato com o pessoal 97403-4466. O telefone da loja é 3233-3400. É a Santa Clara. Seu próximo carro está aqui. Com a Rosângela no lado, vocês já sabem que voltamos a Megabit e o Mega Feirão continua com carros incríveis para você, como, por exemplo, a L200, que é maravilhosa, não é mesmo, amor? Isso aí, L200 Triton Sport, modelo recém-lançado, 2017 diesel e esse final de semana, gente. Valor dela já incluso, IPVA e documentação grátis. E eu sou apenas R$ 131,990, é isso mesmo, amor? Isso, isso aí. Vamos aproveitar. Várias cores à pronta entrega. Tem também a New Outlander, fantástica, dá uma olhada, um senhor, carrão, maravilhoso, com taxa zero. Exato. E IPVA, mas documentação gratuita também. Esse carro hoje a partir de R$ 133,990, 2016, um veículo confortável para a família, um SUV também com a categoria dos nossos novos aí, o recém-lançado, 2016. E tem mais um ASX, né, Rô? Exato. O ASX 2017, recém-lançado também, modelo novo, hoje nós temos ele já pronta a entrega em várias cores. Venha conferir de perto, venha conhecer que vale a pena, apenas R$ 104,990 o preço inicial da ASX. É Mega Meet para vocês, na rodovia Raposo Tavares, quilômetro 101, telefone. 9, 9613-6489. Olha aí. É isso aí, é Mega Meet, Mega Feirão. Vem! Vem! Clássica e multimarcas, como sempre, com preços especiais para você que fica ligadinho na TVR Auto, hein? Começando com esse elantra lindão aqui. É claro que o preço especial para você é. Viu? GLS 2013, automático, único dono, completíssimo, bancos em couro, seis airbags, teto solar e aquele preço que eu te falei, especialicíssimo para você que fica ligadinho na TVR Auto, apenas R$ 54,890. Não tem mais, agora tem Thrill Blazer. Essa Thrill Blazer é 2014, modelo LTZ, está impecável, com baixíssima quilometragem, apenas 46 mil km rodados, automática, único dono, versão top de linha, motorzão V6, a gasolina, tração 4x4. E você tem que vir para conferir de perto a condição de pagamento especial neste veículo para você. Está à procura de um carro da Nissan? Que tal esse Sentra 2014 2.0? Incrível, com um único dono também, câmbio CVT completo, apenas 38 mil km. Está novíssimo e de R$ 58,800, agora com descontão especial para você que está ligadinho na TVR Auto, R$ 49,800. Olha que lindo esse carro por dentro, vale a pena mostrar, estofamento diferenciado e R$ 49,800 é um preço show de bola aqui da MyLask para você. E que tal esse Etios XS 2014, único dono, completinho, revisado, veículo sem detalhe nenhum, super conservado, de R$ 37,800, com super desconto para você que está ligadinho na TVR Auto, apenas R$ 36 mil, esse Etio fofíssimo. Dá uma olhada neste Volvo, top, não é mesmo? É um XC60R Design 2011, versão top de linha, motor turbo, de 304 cavalos, revisado, higienizado e fericiado. Confira essa super oferta da TVR Auto com os vendedores aqui da MyLask Multimarcas que vão te atender com todo carinho aqui na Avenida Washington Luiz 1900. O telefone daqui para vocês, 3327 3020, MyLask Multimarcas, é tradição e bom gosto, é claro. Vem com vocês. O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. Último mega feirão do ano do Grupo Auto MEC. Só neste final de semana na Marginal Dom Aguirre, em Sorocaba. Onix 2017 por R$ 38.990. Tem taxa zero em até 48 meses. E você só começa a pagar na Fáscoa do ano que vem. Não perca! O futuro chegou, Pia Lindo. Comprar peças para automóveis importados nunca foi tão fácil. A Sadi Motores tem um estoque completo para todas as marcas. Tudo à pronta entrega. Os preços são os mais baixos do mercado, pois você compra direto do importador, sem intermediários. Acesse sadi.com.br. Se preferir, mande uma mensagem pelo WhatsApp 011 99363 4889. A Sadi garante entrega rápida para toda a região. Você sabe onde fica essa galeria pré-histórica de 50 mil anos? Se você for sempre para os mesmos lugares, nunca vai descobrir. Novo Discovery Sport. Chegou o carro que faltava para quem nasceu com o DNA da aventura. Chegou o carro que faltava para quem nasceu com o DNA da aventura. All New L200 Triton Sport. Você nunca viu tanta inovação numa picape. Prorrogado. Sucesso no último feirão da Auto Set Class. As parcelas dos meses de janeiro e fevereiro nós pagamos para você. E a primeira de R$ 400,00 só para depois do carnaval. Senta a LT 2014. Entrada de R$ 2.000. E as parcelas de janeiro e fevereiro nós pagamos. E a primeira de R$ 400,00 só para março. Gol G4 2011. R$ 1.500,00 de entrada. E as parcelas de janeiro e fevereiro são por nossa conta. E a primeira de R$ 400,00 você só paga em março. Confira muito mais opções. Strada Work 2013 ou no Viface 2014. Últimos dias. Rua 7 de setembro, 328 Sorocaba. Quando você precisa de serviços para o seu carro, um centro automotivo, funilaria, uma parte mecânica, você procura aqui no TVR Auto. Porque aqui estão as melhores empresas no ar a partir de agora. Nosso programa veio a FAD Reparações Automotivas, uma empresa que está há oito anos no mercado e que realiza serviços automotivos. Aliás, o Diogo está ao meu lado. Diogo, empresa grande, o pessoal especializado. Qual tipo de serviço você realiza aqui? Toda parte de reparação automotiva. Funilaria, pintura, higienização interna, trinca de parabrisa, pintura de roda, tapeçaria. Porque, no geral, quem tiver de defeito no carro, a gente dá um jeitinho. Isso é importante, porque você está vendo aí. Pequenos serviços, ou então, olha só, um grande serviço como esse, você pode realizar aqui. Agora, a pergunta é, você tem convênio também com as principais empresas e seguradoras, né? Principais, ou seja, todas. Todas. A gente atende todas as seguradoras, todas as companhias, traz esse assinamento para cá que vai ser bem atendido. Diogo falou um negócio muito legal para a gente, sabe o que é? Ele tem aqui o serviço, ele faz o serviço, um convênio com muitas empresas de carros, ou seja, as lojas de carros. Isso é importante também, não é? Comércio de compra e venda de carros. A gente atende bastante empresas hoje aqui, empresa bem conceituada em Sorocaba, gosta do serviço da gente. E faz serviço também corporativo, você tem uma grande flota, pode vir para cá. Agora, Diogo, o endereço, qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano, número 120. É a continuação da avenida ali, da igreja do Central Park, né? Da rua da igreja, positivo. Você passou em frente à igreja, já acabou, cai na minha rua aqui. Tá aqui tranquilo, venha para cá, o telefone, quem quiser ligar, tirar alguma dúvida? 3202-6634. Reparações Automotivas, o nome é FAD e a experiência que você precisa, então, venha. Produtos e serviços com qualidade e honestidade. É claro que eu estou falando aqui da Autozone. Aqui você encontra escapamentos, pneus, amortecedores, troca de óleo, acessórios, freios, rodas, suspensão, balanceamento, cambagem, alinhamento e caster. E como eu falei aqui, realmente você pode confiar, o serviço é de primeira, é qualidade e unicidade. Isso é sinônimo de de Autozone. E tem promoção para você também, mas você tem que falar que assistiu aqui com a gente no TVR Auto. Olha a promoção, tá caprichadíssima. Alinhamento mais volançamento, sabe quanto? Apenas R$ 45,90, mas é promoção especial para a TVR Auto. Venha conferir de perto os serviços e produtos da De Autozone. Endereço para vocês, Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 1536, aqui no Rio Acima, em Votorantim. Número 1536, hein, gente? Presta atenção, o telefone é para vocês, 3247-3490. É De Autozone, vem! Estou na Autobrite com o Luciano. Autobrite que é referência já, nem revitalização. Ou seja, você vai deixar seu carro bonito, mas a estética do seu carro é aqui na Autobrite. Aliás, a empresa é completando 20 anos, ou seja, a experiência que as pessoas procuram, não é verdade? Isso, Fernando, 20 anos de experiência, prestando bons serviços na área automotiva. Como você disse, estética automotiva é aquele cuidado para o seu carro, para manter o carro novo, com aparência boa, com uma boa valorização. E o legal é que, por exemplo, você fala assim, ah, eu quero ir na Autobrite, resolver um problema, que eu ralei o carro, deu uma batidinha pequena. Mas não é só isso. Esse aqui, por exemplo, é um carro que teve um acidente, por exemplo, para choque à frente dele. Mas não é só isso, isso aqui é um grande serviço grande, por exemplo. Mas aí, um pequeno, Luciano, retrovisor, está aqui do lado, uma BMW aqui com retrovisor. Isso, uma pinturinha do retrovisor, de repente dá uma raladinha numa parede, acontece um pequeno incidente, tiramos só a capinha do retrovisor, faz a pintura, serviço rápido, traz o carro de manhã, a tarde está pronto, tranquilamente, fica bom. Tem matelinha de ouro, é claro, também, para serviços pequenos. E um negócio legal aqui, por exemplo, é a higienização de bancos. Você pode colocar o banco, tirar aquela capa, a criança sujou, vai tirar, eles vão lavar, vão colocar de volta do jeito que estava, deixar novinho, com cheirinho de carro novo, né? Isso, higieniza, tira os fungos, as bactérias que vão sujando com o acúmulo de sujeira, vai infiltrando dentro da capa. Então tem que tirar, assim como a gente lava a nossa roupa todo dia, tem que lavar também, de vez em quando, os bancos do carro. É isso, é importante. Converse com o Luciano, com a equipe, para fazer um bom negócio, que a Autobrite já tem 20 anos, tem a tradição que você precisa. Quem quiser ligar para cá, conversar com você. Telefone 3222-3425. O endereço? Avenida Américo de Carvalho, número 692. Bom, todo mundo já viu, né? Todo mundo conhece, a Autobrite está há 20 anos aqui, ó. E os serviços estão todos aqui. Autobrite, estética automotiva para você. Corra! Qualidade absoluta nos veículos e também no seguro, você encontra aqui na Santa Clara. São 25 anos de tradição para você. É facilidade, é qualidade, é garantia. Aqui é tudo de bom e eles trabalham com as melhores companhias de seguro. Então, não perca tempo, venha para a rua Santa Clara 349. Telefone 3233-3400. Pensões Seguros, Santa Clara. Vem. Eu estou na Via Lopes, a loja do Kleber. Uma loja bonita, que vai deixar o seu carro em dia, para você que vai pegar a estrada, vai viajar, está no dia a dia, e não tem tempo de vir para a loja durante o horário normal. Aqui eles têm um horário diferenciado. Eles funcionam até às 8 da noite. Pode chegar às 6, 7 horas. Eu já ouvi relatos de clientes daqui da Via Lopes, que se precisar, eles ficam até às 9, 9 e meia. Eles vão atender todo mundo muito bem. O endereço é fácil. Na Rua Maria Vitória, aqui no Giro de Mesquita, ele fica paralelo a Américo Figueiredo, atrás do Posto Nambu, que toda a região aqui conhece. Aqui você vai ter suspensão, freios, parte elétrica, alinhamento, balanceamento. Tem chip de potência para o seu carro andar mais rápido ainda. Vai pegar a estrada? Tem que se preocupar com a segurança, da sua segurança, da sua família. Então venha para cá e dê uma geral no seu carro. Fale com o Kleber. O endereço é Rua Maria Vitória, número 225, no Giro de Mesquita. Anote o telefone e tire qualquer dúvida. 3221-9081. Via Lopes. Esse centro automotivo aqui faz a diferença. Venha. E chegamos ao final de mais um programa TVR Auto, aqui na TVR, programa exibido para 11 cidades de nossa região. São mais de 1 milhão de telespectadores. Muita gente conferindo o programa. E você também. Mas se perder alguma coisa, nós estamos nas redes sociais. Em breve estaremos de volta aqui na TVR. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho